Eu nunca mais perco O que? Poco na internet E ai vê Quando esse sítio está carregando Qualquer sítio abre o meu internet Ah, é pra mirar né? É pra mirar Eu mandei 16 vídeos na internet Verdade Ah É pra mirar Vamos lá Vamos lá A mover o esqueleto Tem que ir a bailar comigo Mas agora não me dança Ah, tem que dançar, é bebea Vem, mano Ai, se te quita doite? Tchau